Aí você me pergunta, né? Poxa, Tiagão, e agora? E agora, né? Não vamos usar mais etomidato, já posso jogar as ampulas fora. Fala, meus amigos e minhas amigas. Olha só esse estudo que saiu sobre o etomidato. Foi uma meta-análise, que é um estudo fortíssimo, né? Tem impacto aí, bem importante em relação ao nível de evidência. E foi um estudo que saiu agora em 2023, ó. Outubro de 2023. Interessante. Como é? Outubro de 2023? Que porra é essa? Os caras estão, o quê? Estão viajando no tempo? In progress. Ah, tá. Eu vi aqui, eu achei até estranho, né? Mas tá em progresso, tá esse volume 77 aqui da Critical Care. Vai sair em outubro de 2023, né? Mas, assim, óbvio que os artigos vão saindo e eles vão sendo expostos, né? É uma revista muito, assim, o Journal of Critical Care é uma revista, assim, bem estabelecida, né? É bem respeitada. E aí nós temos esse artigo aqui que fala contra o etomidato. Se você já me segue, já me acompanha há muito tempo, você sabe que o etomidato, para mim, sempre foi minha primeira escolha na intubação orotraqueal de pacientes graves, tá? A gente sabe que o etomidato, ele tem uma celeuma aí em torno da redução da função adrenal. Muitos colegas advogam que o etomidato frita a adrenal, tá? Mas isso não é verdade. Ele tem, sim, uma redução da função da suprarenal. Isso interfere na secreção de corticoides, tá? E lembrando que as nossas catecolaminas, elas precisam do corticoide para fazer efeito. Então, tudo gira em torno disso. E aí veio esse estudo, um estudo de meta-análise, né? Que falou contra o etomidato, inclusive, já adianto aqui, dizendo que o etomidato aumenta a mortalidade. Tem aqui um grande resumo do artigo, né? Que eu vou trazer para vocês também. E a gente vai analisar aqui esse artigo juntos. Eu vou dar a minha opinião, tá? Particular aqui. O que é que eu acho desse artigo, né? Que impacto isso aqui vai ter na nossa prática clínica. É como eu penso, certo? E aí você pode concordar, você pode discordar. Aqui é um canal livre. Fique à vontade para trazer os comentários também sobre o que você acha. Maravilha? Então, vamos lá. É uma meta-análise, né? Eles descreveram aqui todos os materiais e métodos da meta-análise. São pacientes graves, né? Que foram entubados com etomidato. Comparando aí com outros agentes indutores, né? Eles não especificaram, colocaram todos juntos. E também pacientes críticos, né? É fundamental isso daqui. Pacientes graves que foram submetidos à intubação orotraqueal. E a gente entra agora nos resultados, tá? Aqui é o resumo do artigo, não é o artigo inteiro. O resultado é o seguinte. Foram 11 trials com 2.704 pacientes. Já começa aí que é um N legal. Um N relevante, né? Um N que a gente deve levar em consideração aí. E olha só. Vamos ver aqui no resumo do artigo, né? O data source de 11 clinical trials com os 2.704. E aí, ó. O resultado foi esse daqui. Existe um aumento da mortalidade com etomidato com um risk ratio de 1.16. Basicamente, o etomidato aumenta 16% a incidência de mortalidade, tá? Ele aumenta a mortalidade em 16%. E o intervalo de confiança, ó, foi significante, né? De 1.01 a 1.33. Se você não sabe o que isso aqui significa, é basicamente esse intervalo aqui não pode englobar o número 1, certo? Por exemplo, de 0.9 a 1.3. Ele englobou o número 1, né? Ele passou pelo número 1. Nesse caso aqui, ele já começou depois do 1, ó. De 1.01, então passou um pouquinho do 1, que é esse gráfico aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Tá quase tocando no 1. Não tocou, tá? Então a gente considera isso daqui válido. E também o P menor que 0,05 mostra que esses dados, essa conclusão não foi algo aleatório. É algo realmente constatado mesmo. E aí eles trouxeram também o número necessário para a lesão, né? O número necessário para o dano, que é de 31. Ou seja, a cada 31 pacientes, você tem um paciente que é afetado e que a mortalidade é piorada por causa do etomidato. E aí vem a conclusão, né? Que já foi conversada por nós. Essa meta-análise achou uma alta probabilidade que o etomidato aumenta a mortalidade quando é usado como agente de indução em pacientes críticos, né? Com um número de fazer o mal aí de 31. Aí você me pergunta, né? Poxa, Tiagão, e agora? E agora, né? Não vamos usar mais etomidato? Já posso jogar as ampulas fora? Ou então eu ignoro o que aconteceu nesse estudo aí, né? Vamos ver mais. Surgem essas dúvidas, né? E aí, obviamente, que depois de um tempo começam a aparecer críticas à meta-análise. Óbvio, foi uma meta-análise publicada e tal, tudo certo. Mas existem problemas nesse método aí, tá? Eu vou entrar aqui com um contra-argumento em relação ao acontecido aqui. E estou pegando aqui esse post da UTI Papers. Deixa eu até colocar aqui no Instagram, até para fortalecer os nossos colegas da UTI Papers. E estou atuando aqui como advogado dos dois lados, tá? Tanto por falar para vocês o que é que trouxe esse estudo, e também as críticas que os colegas aqui da UTI Papers fizeram brilhantemente, né? Com certeza tem um substrato aqui. Eles falaram, ó, problemas no protocolo, informações rasas e conflitantes com estudo publicado, estratégia de busca, o artigo elaborou uma estratégia de busca pouco sensível e a restringiu com filtros inadequados. Importante essa crítica. Agrupamentos. Agrupou na mesma síntese diferentes populações. do APH, UTI, trauma, sepsis, comparadores com cetamine e petiopental e estudo com datas muito afastadas. Pegou de estudo de 1999 até 2002. Escolha do modelo de meta-análise. Ele escolheu o modelo fixo quando que deveria ser randômico e justificou errado o motivo da escolha. E aí também escolheu o risco relativo na meta-análise quando deveria ser redução de risco por causa dos estudos com zero eventos em um ou ambos os braços. Isso daqui eu já não sei o que é, tá? Tem esses argumentos aqui. Eu não sei o que é a maioria deles. A avaliação do grade. Classificou a certeza da evidência e tal. Enfim, qual é o meu ponto, né? Eu não sou especialista em meta-análise. Não é a minha área de atuação principal. Existem estudos que são gerados, né? Como essa meta-análise aqui. Mas isso acontece, né? E eu sou sempre um grande defensor da quebra de paradigmas, da quebra de mitos, né? Que existe na medicina. Só que eu vou já numa fonte que eu confio, que eu já uso há muito tempo, que é o up-to-date. E aí quando a gente vai ao up-to-date, e escreve aqui, é tomidato. Quando existem novidades, quando existem atualizações, eles já colocam aqui na entrada aqui, ó. Eles já colocam aqui qualquer tipo de novidade que exista. E por enquanto, eles não estão expressando nenhuma recomendação oficial com relação a você não usar mais etomidato quando você usa em situações específicas. Enfim, então existe esse gap, tá? Entre a publicação de um estudo. Deixa eu ficar grandão aqui. Existe esse gap entre a publicação de um estudo e conclusões serem tomadas e que virem protocolos e que virem diretrizes em relação àquilo dali. Então, a minha postura é essa. Saiu alguma diretriz oficial? Saiu algum protocolo oficial? No up-to-date saiu alguma novidade, né? Alguma recomendação de uma sociedade, por exemplo? Maravilha. Significa que passou por um filtro, passou por um crivo, né? Particularmente, eu ainda não fui convencido, né? Óbvio, respeito que é uma meta-análise. Porém, eu considero o etomidato uma droga muito boa, certo? Pra gente já tomar conclusões precipitadas. Também, óbvio, estou sendo tendencioso, né? Ao defender o etomidato, porque é uma medicação excelente. A gente sabe toda a celeuma que eu venho quebrando aqui no nosso canal sobre essa questão de supressão adrenal, né? E tudo isso que, às vezes, o pessoal magnifica muito. E também, pessoal, a gente está aqui buscando soluções que são as melhores para os nossos pacientes. Você também pode assumir a postura de falar assim, não, eu não quero me arriscar e eu vou escolher outro agente indutor. Eu vou escolher a acetamina, eu vou escolher o Propofol. Mesmo em pacientes graves, é possível de ser usado. Se você tem experiência com o Propofol também, ela é possível numa dose muito reduzida, tá? A acetamina entra também para os pacientes graves. Muitos colegas não têm nem, assim, eles não estão nem ligando para essa discussão porque não tem nem etomidato onde eles trabalham, né? Só tem midazolam e fentanil. Então, a gente sabe que o Brasil, são vários países no mesmo, né? Tem colega que não tem nem acesso a etomidato, cetamina, nem Propofol. É só midazolam. Mas, enfim, fica aí a minha opinião, tá? Irei continuar usando o etomidato na minha prática clínica para os pacientes graves, para os pacientes que serão entubados, que estão chocados. Lembrando de fazer sempre a correção hemodinâmica, tá? Muito importante. Vai ajudar demais o seu paciente a aguentar a agressão da intubação neurotraqueal. E vamos ficar de olho no UpToDate. Vamos ficar de olho em diretrizes, protocolos, a alguma instituição, algum órgão, alguma sociedade, né? Se trouxer uma recomendação oficial, eu venho aqui e divulgo sem problema nenhum. Fechado? Grande abraço, seu amigo Tiago, e até o próximo vídeo. Valeu!